Olá gente linda e gente simpática do meu canal, do canal Cozinhomio. Eu sou o Zé e hoje vou fazer uma paella para vocês. Uma paella para 10 pessoas. Isto hoje não é uma receita, é um receitão. Olhem só esta mesa de ingredientes. Hoje tenho visitas, uma visita cara, é o meu amigo Carlos Peixoto. Ele também tem um canal no YouTube. É o Chote do Vlogs. Olá Sérgio Zé. Ele é o Carlos Peixoto, meu amigo, a minha visita hoje. E eu vou deixar o link do canal dele na descrição deste vídeo. Vão ao canal dele, é um canal interessantíssimo, interessante mesmo. E pronto, e hoje vou lhe fazer uma paella. Você, que é gente linda e gente simpática, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar like, 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 like. Como é que é? Like, 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 like. Produção, roda a vinheta. Vamos para o vídeo. Estes são os ingredientes para a paella, como vê, é uma mesa cheia de ingredientes. Olhem para isto. Isto, é como disse na apresentação, isto não é uma receita, é um receitão. E vamos começar então para onde? Isto há tanta coisa que a gente nem sabe para onde há de começar. Vamos começar pelo camarão. O camarão são 750 gramas de camarão médio pré-cozido. Eu já o cozei antes. Na água onde cozi, meti um dado de marisco. Esta é a água onde foi cozido o camarão e que vai fazer falta para a paella. Aqui estão, seis coxas de frango, seis antecoxas e seis asas de frango. Previamente temperado com alho, azeite, sal e um pouquinho de mostarda. Aqui temos meio quilo de mexilhão. São só as metades, ele já está aberto. Aqui temos doze punhados de arroz previamente lavado e escorrido. Aqui temos duzentas gramas de feijão verde cortado aos bocadinhos. Uma cebola grande, picada. Isto é tomate picado. São dois. Dois tomates médios. Depois temos aqui duzentas e cinquenta gramas de bacon. Também cortado aos bocadinhos. Isto não são bem cubos. Está cortado assim um bocado irregular. Depois temos aqui meio pimentão vermelho cortado em tiras. Temos duzentas gramas de lulas em anéis. Temos dois limões. Um cortado em quatro para a decoração e um que depois vamos espremer na paella. Aqui temos dois dentes de alho picados grosseiramente. Aqui temos uma colher e meia de pimentão doce em pó. E aqui temos duas colheres de chá de açafrão. Este açafrão, eu nunca cozinha com este açafrão. Aquele que costumo usar, acabou-se e eu comprei deste. Mesmo para fazer o teste, isto são fiozinhos de açafrão. Depois temos aqui o azeite, a gosto, é para alourar a cebola. E temos sal a gosto. Como veem, isto é uma mesada de ingredientes que vocês vão dar razão. Isto não é uma receita. Vamos para a confeção. 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 Vamos para a confeção.